Vamos ver agora a opinião de quem assiste e de quem participou do Justiça em Questão. Acompanhe. Nós fomos ouvir a população e especialistas sobre esse assunto. Confira. Não tem que punir? A punição não é a cadeia, então acho que ele tem que ir para a cadeia. Para falar sobre esse assunto, eu estou com o juiz Guilherme Azeredo da Vara de Execuções Criminais de Belo Horizonte. Nós ouvimos dois experientes juristas com opiniões diferentes sobre estes e outros temas. Este desembargador, que já deu aula por quase 20 anos, a Alice, estagiária do programa há mais de um ano, aceitou nos apresentar o seu trabalho e assim nos ajudar a percorrer essa rede. Vamos conversar aqui no estúdio com o advogado Kênio Pereira, especialista em Direito Imobiliário. Para que apresentador, repórteres, produção e técnicos possam fazer o Justiça em Questão, o auxílio das fontes é fundamental e o retorno de quem assiste o nosso objetivo. Sejam especialistas nos temas ou pessoas que tiveram experiências relacionadas àquele assunto, contar nossas histórias só é possível com a contribuição destes personagens. Por isso, a opinião deles sobre a nossa trajetória também faz parte da comemoração destes 200 programas. Eu estagiei no TJ e eu também tive indicações de professores, porque precisava de temas de monografia, enfim. E depois, assistindo o próprio programa, me interessei totalmente, justo dessa atualidade que ele tem, né? Então, foi muito bacana esse contato. É a possibilidade do conteúdo da Justiça Estadual ser transformado numa ferramenta multimídia, consequentemente, na veiculação de imagem, opinião, discussão, debate, para acesso pelo usuário que acessa hoje os filmes no YouTube, etc. E, portanto, ele passa a ter um conteúdo altamente especializado da Justiça. A complexidade das leis e o Poder Judiciário tem que estar bem e mais acessível. E essa comunicação do programa com a população facilita o cidadão a compreender qual é o seu direito e respeitar o próximo. E, automaticamente, também a defender o seu direito quando ele é violado. Nesse aspecto, essa comunicação em forma de matérias bem elaboradas, ela é muito benéfica e evolui até o conhecimento do cidadão com relação ao que ele pode fazer ou o que ele não pode fazer. Dentre os temas que eu assisti, eu gostei muito de um tema que falava do menor, daquela questão de menoridade penal ou não. Que até um programa que eu pedi em cópia para mim, para poder assistir depois. As oportunidades em que pudemos discutir alguns aspectos de tecnologia, como a própria lei de cybercrimes, discutimos ali em um ou dois programas, o resultado foi que, em algumas oportunidades, no meio acadêmico, no meio profissional, até no meio dos juízes, nós recebemos um retorno muito interessante. Alguém que não conhecia o tema que viu e que nos fala, o aluno, até o familiar que não conhecia aquele temário e que falou, olha, vi, eu vi o programa, eu vi como é que está sendo discutido, como é que está o projeto de lei que nós tratamos. Todos nós temos que morar ou trabalhar em algum imóvel, independente da classe social. E há uma grande preocupação e desconhecimento sobre as regras que envolvem a locação, compra e venda e condomínio. Então, esses programas que envolvem a área imobiliária são bastante relevantes porque alcançam toda a população. Eu acho que é um instrumento importantíssimo e que nós devemos prestigiar e fomentar. Oxalá ele esteja amanhã na página principal do portal do tribunal. Presidente, é isso. O programa, na verdade, está servindo para ampliar a discussão de temas jurídicos no país inteiro. O senhor concorda com isso? Concordo. E chama atenção para o fato de que o programa, como sugestão, deve dar ênfase aos julgamentos da justiça estadual. E explico por quê. Porque é a justiça estadual que conhece o Brasil profundo, que conhece as questões sociais. A justiça federal, ela é especializada. A justiça do trabalho é especializada. A justiça estadual abrange um universo muito maior. E é ela que conhece realmente os problemas brasileiros. Daí porque fica a minha sugestão de que se enfatize os julgamentos feitos pela justiça estadual.